Oi, gatas! Bom dia, tudo bom? Hoje, dia 1º de julho, acordei com vontade de mudar. Pra quem não sabe, meu aniversário é esse mês, dia 29, e eu vou fazer 30 anos, então eu quero mudar, porque 30 é a idade do sucesso. Opa! Chegou a fera. Chegou a fera. E hoje eu resolvi que eu vou cortar meu cabelo. Já tem um tempo que eu não apareço aqui no canal, mas se vocês não sabem, eu tô deixando o cabelo crescer, resolvi. Então eu vou cortar, não vou cortar curtinho, eu só quero acertar o corte e fazer uma coisinha diferente, que eu ainda não vou contar pra vocês, vocês vão ver só depois. E eu vou levar vocês junto comigo pra cortar, eu sempre levo, né, porque eu corto na minha mãe. Mas também vou levar vocês aqui no dia junto comigo. Agora são, que horas são? 9 da manhã? Agora são 9 da manhã e eu tenho consulta na ginecologista, aqueles exames maravilhosos, às 10, e eu vou levar vocês junto comigo. Bora? Dá bom dia. Bom dia. Poxa gente, você tá se arrastando em mim, Bidu? Como que ele fica depois que ele chega no passeio? Eu acho que ele fica suado, aí ele fica irritado, fica se roçando no sofá. Bidu! Vem aqui, Bidu Sauro. Ele é o Bidu da Tasmânia, gente, ele come tudo, ó. Ele é lindo, vem aqui. Não morde o irmão. Já tô aqui no salão pra cortar, falar oi mãe. Oi. Você já conhece minha mãe, né? Dessa vez, nós vamos fazer diferente. Na verdade, eu desafiei ela, quase obriguei ela a fazer diferente, ela não quer, tá brava comigo. Mas eu não quero cortar das outras vezes, igual das outras vezes. Eu vou deixar aqui no card os outros vídeos que tem dos cortes que eu já fiz. Dessa vez, eu quero fazer uma coisa mais simples, pra não tirar o comprimento. E aí, eu vi no canal da Ana Lídia como que era feito o corte. Vocês vão ver aqui também que eu vou mostrar. Mas, esse corte já é feito com o cabelo já finalizado. Eu vou deixar ele secar um pouco, eu vou sentar ali no sol. Porque se eu bater o secador aqui, já era, bagunça tudo. Meu cabelo não gosta de secador. Então, eu vou sentar ali no sol, deixar secar um pouquinho. E aí, a gente já vai começar a cortar. E já vou mostrar tudo pra vocês. Sem blá 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 nesse vídeo, sem rola. Vambora. Nada melhor do que o sol. Nada melhor do que o sol. Mãe, eu amei sua obra de arte. Sério. Gente, conforte, né? Uma franjinha só. Mudou a minha cara. Eu tô olhando aqui na câmera, lá no espelho, lá. Mas eu amei o resultado. E não mexeu no comprimento. Era isso que eu queria. Então, a gente só realmente refez o corte dele. Porque tava muito sem corte. E fez essa franjinha aqui que eu achei que deu um chance. E me deixou com cara de rica. Pelo menos na cara, né? Mas, não vou embora ainda. Não vou embora. Porque eu vou mostrar o day after desse cabelo. Porque eu tô meio a mão leve porradinho aqui pra aprender a mexer nessa franja, né? Vamos ver como que vai ser o dia seguinte desse cabelo. Então, fique aí que amanhã eu vou voltar pra mostrar. Mas, gente, sério. Tô apaixonada. Meu signo aqui de leão tá gritando agora. Tô me achando, hein? Vou tirar várias fotos. Vou deixar as fotos aí pra vocês. E amanhã de manhã eu volto pra mostrar como que vai tá, né? Porque agora tá lindo. Vamos ver o dia seguinte. Bom dia. Já estamos no outro dia. Tô com a minha franja presa aqui. E só um adendo. Que dizem que as pessoas são mais chiques no frio, né? Ficam mais arrumadas, mais estilosas. E eu concordo. Porque não tem jeito de estar de outro jeito nesse frio, cara. Aqui deve estar uns 9 graus. Não sei aí na sua cidade, mas aqui tá frio. Gente, acabei prendendo aqui meu cabelo. Porque eu achei que se eu deixasse solto seria pior. Eu vou tentar arrumar ele agora. Vamos ver. Eu vou lidar com essa franja aqui que eu não sei o que eu vou fazer com ela. Acho que eu vou até deixar ele preso. Vou arrumar só a franja. Vamos ver. Vou colocar vocês aqui no tripé. Vou deixar ele passando pra vocês verem o que eu vou fazer. Porque nem eu sei. Eu vou deixar ele passando pra vocês verem o que eu vou fazer. Eu vou deixar ele passando pra vocês verem o que eu vou fazer. Gente, eu não sei o que eu fiz. Não sei o que eu tô fazendo. Não sei se eu gostei. Mas, calma, né? É o primeiro dia depois que eu cortei. Então, eu não tô aprendendo a lidar ainda com a franja. Eu não acertei muito bem, não. Com o passar dos dias, com o passar dos vídeos, vocês vão vendo se eu gostei. Eu soltei esse fiozinho aqui, ó. Que eu achei que ficou melhor do que deixar só a franja solta. E como o cabelo tá curto, um rabo não deu certo. Eu fiz um rabo pra cima, né? Ficou tipo um coque abacaxi. Mas vamos ver. Vamos ver o que vai dar nisso. Olhando assim agora, acho que eu tô gostando, hein? Vamos ver. Vamos esperar aqui. Deixa eu sentar na frente do computador. Vou fazer uma coisa muito legal que eu descobri aqui. Deixa eu até virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês. Gente, eu descobri esse site aqui, ó. Que é um simulador de decoração. Pra você personalizar a sua casa. Um simulador 3D. Eu ainda não sei mexer nele. Eu descobri tem pouco tempo. Eu vou criar minha conta aqui. E vou começar a decorar minha casa. Dá pra você fazer todos os ambientes. Dá pra você também... Deixa eu ver se aqui é diferente. Que eu tinha visto pelo computador. Dá pra você criar um ambiente. Então, você pega as medidas do seu ambiente pra fazer. Você pode usar uma foto da sua casa. Pra fazer também. Só que eu não sei se tem que tá sem móvel nenhum. Eu vou testar aqui. E consultoria de cor também, ó. Pra você ver as cores que ficariam legal. Eu fiquei muito empolgada pra testar esse site. Porque, assim, vai fazer 5 anos que eu moro nesse apartamento. E a gente ainda não fez nada nele. Nem pintar. E eu quero muito fazer isso. Quero muito pintar aqui. Quero muito a gente começar a decorar, né? O nosso cantinho. Pra gente ter o nosso cantinho aconchegante. E aí eu... Só que eu não sou muito ruim pra essas ideias. Eu achei esse site e falei... Vou fazer. E a gente precisa dar o primeiro passo, né? Se movimentar. Começar a fazer alguma coisa pra gente ter uma noção do quanto a gente vai gastar. Juntar o dinheiro, né? Porque, assim... Você tem dinheiro pra decorar, Fran? Não. Não tenho dinheiro pra decorar. Mas se eu não me movimentar, eu não vou ter. Porque daí também eu não sei o quanto é, né? Então a gente precisa ver o que a gente quer fazer. Pra gente ter uma noção. E aí eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia de começar um diário de decoração aqui no canal. Mesmo sem ter o dinheiro ainda. As coisas só acontecem comigo, né? Eu que invento essas coisas. Mas eu acho que vai ser legal. Porque tudo começa da mente e depois passa por um planejamento. Pra depois sair do papel e começar a acontecer. Então tá saindo a ideia da minha mente. Eu começo o diário da decoração com o planejamento. E a gente vai vendo como que isso vai acontecer. Como que vai ser o andamento. Me conta aqui nos comentários se vocês querem ver esse vídeo aqui. Eu pelo menos amo assistir diário de decoração. E quero muito trazer esse tipo de vídeo aqui pro canal. Então me conta aqui nos comentários se vocês querem assistir. Se vocês querem essa ideia. Se vocês falarem que sim, já vai ser o próximo vídeo do canal. Porque eu tô aprendendo a mexer aqui. E desde eu vou conseguir trazer alguma coisa aqui pra vocês. Tá bom? Me conta aqui nos comentários então. Mas gente, só mais uma coisa. Muito importante que eu não posso deixar de falar. Eu tô com um perfil novo no Instagram. O outro perfil meu tava muito bugado. Então eu resolvi começar do zero. Tô com um perfil novo com 500 seguidores. O arroba é arroba underline franforte. Vou deixar aqui pra vocês. Pra vocês irem lá me seguir. Tá bom? E agora eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Ele já deu bastante. Eu mostrei o corte do cabelo. Dia seguinte que eu não sei lidar com a franja. Faz parte da vida. Mas continue acompanhando aí no canal. Que vocês vão ver se eu vou estar dando conta da franja ou não. Se eu me arrependi ou não. Por enquanto ainda não me arrependi. Tô dando uma chance pra ela. Então é isso gente. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.